Fala galera, tudo bem? Maxine Games, tias vendo pra vocês um gameplay de Divinity Original Sims 2 aqui e a gente vai jogar o modo Arena, que é o modo PVP do game e é muito show mesmo, eu quero mostrar tudo que dá pra fazer no game pra vocês. Por sinal, a gente não tá com nenhum lobby aberto aqui, a gente vai criar um então e esperar os players entrar, vamos torcer pra ter gente jogando né, porque a gente tá jogando no acesso antecipado ainda. Vamos lá, configurando a sala, eu posso colocar o tempo do turno, 45 segundos e eu vou colocar o nome do lobby como PVP e duas exclamações pra fazer PVP. Vamos lá, vamos esperando os 4 jogadores, a gente vai jogar na Damage Landing e se não entrar os 4 jogadores eu posso colocar a inteligência artificial aqui e o computador pra jogar com a gente também, pra cobrir algum buraco né, se tem 2 jogadores e 1 computador já dá pra a gente jogar. Por sinal, eu joguei muito o Divinity 1, eu era muito viciado nele e sempre curti muito e esse daqui tá melhor ainda né, então eu tô viciado nele também. Quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu postei né, falando que eu tava jogando muito, que em breve ele estaria no canal, então finalmente ele está aqui no canal. E eu volto com vocês então na hora que entrar as pessoas na sala. Vamos lá, conseguimos jogadores, o Lord Daphne e o Jack. Por sinal, eu já joguei mil partidas com o Jack, se vocês lerem o chat aqui, vocês vão ver que eu falei not again, porque sempre eu perco pro Jack. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente né. E vamos escolher então os nossos personagens né. Por sinal, o computador vai com os mesmos que eu vou, que é o guerreiro e o mago, claro né, o mago não pode faltar no nosso time. Por sinal, o Lord Daphne é a primeira vez que ele joga, então ele não deu muita sorte nessa sala né, porque eu já jogo há algum tempo e o Jack também, mas ninguém falou isso pra ele, óbvio, senão ele ia desistir né. E a gente tem um herói de cada classe por enquanto aqui, a gente tem o ranger, o mago, o rogue, que o Jack não vai usar por sinal, ele sempre usa o rogue, é muito apelão, ele pode matar a gente com uma facada por trás, é muito apelão mesmo, mas dessa vez ele não vai usar e o guerreiro que a gente vai usar também. Em breve a gente vai ter várias outras classes também né, mas como o game tá em acesso antecipado, ainda não tem, todas no modo arena. Aê, entramos, eu que começo, porque eu sou o líder da sala né, mexendo o nosso guerreiro, vou andando pra cá, virando um pouquinho a câmera. Lord Daphne e o guerreiro também, foi um monte de guerreiro né, todo mundo pôs um guerreiro parece. Nossa, só tem guerreiro e mago na partida. Vamos lá, Lord Daphne tá aprendendo o jogo, a gente pode aproximar um pouquinho pra ver o gráfico, tá melhor ainda do que o 1 né. E o Daphne, pra quem não jogou, a gente tem que mexer muito com o espaço que a gente tá né, isso vocês vão entender ao longo da partida. O Jack não se mexeu e tá aqui o computador andando com o guerreiro dele também. Lord Daphne mais uma vez, vai mexer o mago agora. E eu tava falando do terreno porque é o melhor jeito de ganhar. Em vez de jogar magia no próprio cara, a gente joga magia no chão e amaldiçoa o chão, ou pode jogar até benção no chão, benção na água pra ela curar você né, muita coisa mesmo dá pra fazer nesse RPG. Os coqueiros se mexem também né, como eu disse o gráfico tá muito bom. Ele vai tentar fazer um teleporte eu acho. Não, não conseguiu, desistiu. E eu coloquei 45 segundos no turno porque senão fica muita coisa né, é muito demorado. Daí pelo menos 45 segundos você tem que pensar rápido. Andando aqui, usando todos os meus pontos de ação né, e agora eu vou andar com o guerreiro também. Eu consigo subir? Eu não quero subir com o guerreiro né, vou vir pra cá. Eu quero subir com o mago depois. Usando mais uma vez todos os pontos de ação, que são essas bolinhas aqui embaixo. A gente tem que acumular elas pra usar as nossas skills e andar também. É, o Lord Daphne e o computador estão ali embaixo né. Então eu tô vindo por aqui né. É uma boa o mago subir aqui porque aumenta o alcance dele. Talvez eu consiga atacar eles de longe. Vindo pra cá. Ele já subiu com o mago dele, o Lord Daphne foi esperto. Ele usou o Benson na água pra virar uma água sagrada e ela cura. Não sei pra que ele usou isso na verdade, por enquanto né. Benson no chão? Ou na água também. Porque todo mundo tá jogando Benson na água, por quê? Não entendi. O computador andou um pouquinho, eu vou andar agora com o meu mago. Torcer pra eu chegar lá em cima, não cheguei. Droga. No próximo turno. Ele vai atacar o mago do computador. Ou ele vai tentar pelo menos, que faltam 3 segundos, se ele conseguiu. Nossa, ele errou. Puts, ele subiu ali em cima. Eu acho que não era isso que ele queria fazer. Pegando o baú aqui, com o guerreiro. Eu vou usar fortify em mim mesmo. Um buff. Por sinal, fortificar aumenta muito os meus status. Ele me dá mais 30 de armadura. Por 3 turnos. Então, eu acho que ele queria cair ali embaixo. Pra dar dano nos dois, né. No guerreiro e no mago. Ele conseguiu dar dano no guerreiro, mas ele explodiu um barril de fogo aqui. Sem querer. Não sei se era isso que ele queria fazer, né. Mais uma vez, o turno do Lorde Daphne. Mais uma vez, guerreiro, né. Pensei que ia ser o mago. O Lorde Daphne perdeu o turno. Ele ia fazer alguma coisa ali no final, mas não deu tempo. O Jack chegou ali na água também, pra tomar a benção. O guerreiro do computador tá subindo. E batendo no Lorde Daphne. Mais uma vez, o turno do Lorde Daphne. Meu guerreiro tá ali atrás, né. Eu acho que eu nem vou subir com o meu mago, igual eu tinha falado. Porque eu vou ter que andar mais um pouco. Pra chegar neles aqui. O Lorde Daphne tá preparando uma magia. Teleportation no barril. Olha, foi bom, hein. Ele jogou uma Poison Cloud e Explosion Cloud. E praticamente acabou com o mago, né. Ele tá péssimo, esse mago aqui. O computador atacou o Lorde Daphne ali. Vamos lá, continuar andando. Vindo pra cá. Eu vou usar a Cersei Vampirisme pra pegar esse bandido aqui. Eu pego a alma dele. E ela fica aqui embaixo pra mim usar as minhas skills Ultimate. O Lorde Daphne usou o empalhamento no guerreiro e já era o guerreiro, né. Ele matou o guerreiro do computador. Ele virou cinzas até. Vamos lá. Ainda tá no turno dele. Ele deu um dano no mago. O mago tá bem forte até, né. Ele tá resistindo. Ele saiu dali que ele tava pegando fogo também. O turno do Jack. Ah tá, agora eu entendi o que eles fizeram na água. Quando a água tá com o Benson, ela dá a Cersei. Que é essas bolinhas aqui embaixo que eu falei. Pra usar o Ultimate. O Jack tá vindo pra perto de mim, né. Fez chover. Molhou todo mundo. Beleza. Quando todo mundo tá molhado, o choque é amplificado, né. O dano. O Jack falou que ele tá muito longe da diversão. Eu falei que nós estamos, né. Que eu não consegui chegar aqui ainda. Na verdade, eu não fiz nada ainda, né. Por sinal, o Jack tá fazendo só o que eu faço, né. Andar também. O turno do computador, né. Ele tá atacando o guerreiro do Lorde Daphne. Chegou minha vez, finalmente, né. Vou usar dois pontos pra andar pra cá. Será que eu consigo atacar? Ah, daqui eu consigo usar. Vamos lá. Harry Strike. Aê, congelei. Andando com o guerreiro. Por sinal, eu vou abrir o inventário e vou usar essa poção aqui. Poção de invisibilidade no guerreiro. Eu peguei lá no baú, lá atrás. Eles tão falando que os computadores não usam magia, né. Eles só atacam com o golpe normal. Chegando bem perto do mago dele. Vamos lá. Lorde Daphne contra o mago do computador. Ele não usou o Cersei Vampirism no Warioir. Eu não sei se ele sabe fazer isso. Battle Spawn no chão. Ele derrubou o Wizard. Phoenix Dive. Ele veio pra cá. Pra perto do mago, né. Ele vai defender o mago de mim. Só que ele não sabe que o meu guerreiro tá ali. Porque ele tá invisível. Meu turno, mais uma vez. Eu consigo vir pra cá. Dois pontos. Andando um pouquinho. Só pra sair da parede ali. Descarga elétrica. Eles levam o Stump. Porque eles tão molhados, né. E eu vou usar o Curse. Neles. O terreno todo fica amaldiçoado. Fire e Blood. Os dois tão pegando fogo, né. E o que eu vou usar agora é o Modo Inferno. É uma garrafa de fogo com o guerreiro. Aê. Todo fogo. Podia ficar amaldiçoado se o chão não tivesse um gelo, né. Não pegou fogo em volta deles. Bless não. Curse. Aê. Necrofire. Eu vou usar. Aqui. Battle Stomp. Nos dois. Derrubei o guerreiro. Vou subir pra cá. Cinco segundos. Vou ficar aqui em cima. Eles ficaram com o Stump. Não puderam jogar. O Jack gostou que eu joguei Curse na nuvem elétrica. Lord Daphne pensou que ao jogar o fogo eu ia descongelar eles, né. Mas eu joguei no chão. Aê. Computador matou o mago. Minha vez. Rip Me, ele escreveu. Source Vampirism. Não posso. Ah. Ele não morreu ainda. Vou matar então. Morto. O player saiu, né. O Lord Daphne. Agora sou só eu, o Jack. E o computador. Vou jogar essa poção aqui no chão. Que é poção de susto. Eu deixo ele assustado. Funcionou. Ele ficou com medo. Eu vou usar o Fortify. Esperando o Jack chegar em mim agora. Eu tenho que terminar de matar o computador também, né. Eu não sei se ele consegue me acertar aqui com aquele mago dele que tá ali em cima. Ele fez teleporte com o guerreiro pra ele vir mais pra perto. O guerreiro dele leva dano graças a isso, né. Ele é arremessado. Ele deu bênção no guerreiro. No computador. Não jogou porque ele tá com medo. Source Vampirism. Agora eu consigo. No Wizard. Aê. Pegando o ponto. Muito show. Vou tentar matar o guerreiro. Ele tá muito longe. Matar o mago, aliás. Aê. Não morreu? Caramba, ele ficou com 6 de vida e não morreu. Ele conseguiu me acertar. Pôs fogo em mim. Mas é um fogo sagrado. Porque ele tá com bênção. Caramba, ele me matou. Droga. Sacanagem, pô. Ele usou o Fortify. Ele me pegou de surpresa, né. Então o crítico é maior. Vamos vir pra cá. Perdi muito tempo com o Lord Daphne. E com o computador, né. Agora só ficou eu e o Jack. E ele tem dois. Eu tenho um só, né. Ele veio pra perto. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele jogou adagas que não fizeram nada em mim. Eu tô imune, né. Graças à bênção. Não pegou. Ele usou o Rage. Aumenta o crítico dele. Ele conseguiu derrubar um pouquinho da minha armadura. Turno do Mago. Vamos ver o que ele vai fazer. Dependendo do que ele fizer, acerta ele também, né. Raios Strike. Ele me acertou e acertou o guerreiro dele também. O gelo ficou divino também. E cura a gente graças à bênção. Droga. Ele jogou descarga elétrica em mim e eu fiquei com o stun. Não consegui me mexer. Crítico, graças ao Rage. Morremos então. Ficamos em segundo de quatro. Foi muito show essa partida. Espero que vocês tenham gostado, então, do Divinity 2. Vamos voltando pro Lobby aqui. Digam aí se vocês curtiram. O que vocês querem ver nos próximos vídeos. Comentem aí também. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se é favorito, se inscreva no canal agora pra acompanhar os próximos vídeos. E siga também nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. O Jack falou de GG. GG. É isso aí, galera. Até a próxima. E aí E aí Tchau.